Olá amigos do ADVJUS, dentro da administração e tecnologia jurídica, hoje falarei sobre o advogado do futuro e o novo paradigma dos negócios. As empresas evoluíram tradicionalmente por meio do paradigma do crescente volume de vendas atrelado ao baixo custo de operação e tudo isso em convergência com estratégias direcionadas ao ganho em escala. E para tanto, a manutenção da liderança de mercado estava consubstanciado no fato de que tais tradicionais empresas deveriam possuir o controle da sua cadeia de valor, a conhecida integração vertical acumulada a uma gestão linear de pessoas. Exemplo disto é a Ford Motors, uma das maiores organizações do século XX, ter sido proprietária de fazendas para a criação de ovelhas que produziam a lã utilizada nos assentos dos seus automóveis. No entanto, este modelo estável, previsível e de afastamento dá lugar à atração, ou seja, a tecnologia e a comunicação por meio de redes sociais, aplicativos, novos dispositivos, aplicações escaláveis e baixo custo com estruturas em nuvem geram uma ruptura importante nesse modelo tradicional de gestão. rígidas fronteiras estão sendo destruídas. E nesta nova economia, atrair mais pessoas, deter e organizar informações possibilita vantagens competitivas em relação às concorrentes, isto mesmo sem deter o controle total do ciclo de produção. Se antigamente as forças externas deveriam ser evitadas, criando-se barreiras contra elas, com baixa ou nenhuma concorrência, sem produtos substitutivos e com fornecedores enfraquecidos, no atual modelo, todos os stakeholders podem ser um ativo relevante ao negócio. Exemplo disso é o compartilhamento de hospedagens realizado pelo Airbnb. Entender que o negócio realmente a corporação está inserida, destruí-la e reconstruí-la constantemente e, obviamente, antes de seus concorrentes, fará toda a diferença. Se a Kodak tivesse entendido que não estava no negócio de filmes, mas sim de entretenimento, como a Amazon rapidamente entendeu, talvez ainda estivesse prosperando dentre os maiores e melhores do setor. Enfim, o profissional do direito precisa estar antenado ao novo paradigma dos negócios, disruptivo, que oportunizará novas relações, ocasionando, por sua vez, novos conflitos e novos direitos, na medida em que a essência do capital e a reputação de cada novo integrante desse cenário muda constantemente de posição, muitas vezes na velocidade de um piscar de olhos. Em breve voltaremos com novos temas sobre administração e tecnologia jurídica.